Fala, fiel! Bom dia, boa tarde, boa noite pra você! Dia 11 de fevereiro de 2020, terça-feira. Eu sou Gustavo Beritelli e ao som de É o Jogo da Vida e o Corinthians não é brincadeira, iniciamos o episódio número 8 do nosso podcast Olheiro da Fiel, hoje com o pré-jogo da partida contra o Guarani do Paraguai pelo jogo de volta da segunda fase da Pré-Libertadores, jogo decisivo para toda a temporada do Timão. Tem ainda também nesse episódio nossas enquetes, os palpites para essa semana, top fiel com a posse da Fiel torcida e muito mais. Tudo isso, como sempre, numa dose de muita informação e corintianismo. Pois é, fiel! Chegou a hora! Nessa quarta-feira tem jogo de volta pela segunda fase da Pré-Libertadores, jogo decisivo para o Timão, jogo esse que, se não for como nós esperamos, pode e deve afetar toda a temporada do Corinthians. Relembrando rapidamente, o Corinthians se classificou aos 43 de segundo tempo para a Libertadores desse ano, ficando com a última vaga do Brasileirão no ano passado. E esse foi o alívio de todos nós para o ano, que da parada da Copa para a Copa América em diante foi um fiasco para o Coringão. Então as nossas expectativas estão, claro, numa boa temporada inteira, estadual, brasileira, Copa do Brasil, mas a Libertadores é muito importante para brilhantar essa temporada do Corinthians. Por isso essa expectativa tão grande para essa partida. O jogo de ida foi no Paraguai no dia 5 de fevereiro, quarta passada, vitória do Guarani por 1 a 0. Agora o Corinthians precisa de uma vitória por dois gols de diferença para se garantir na próxima fase, ou então por 1 a 0, devolvendo o placar deles lá, pelo menos para ir para os pênaltis. Será que a gente já vai começar com emoção a temporada? Haja coração, né? Pênaltis não, pelo amor de Deus. Vitória do Corinthians por um gol de diferença, mas tomando o gol, ou seja, 2 a 1, 3 a 2, 4 a 3 e assim por diante, o Guarani se classifica pelo critério de desempate, que é o gol fora de casa. Empate ou qualquer vitória do Guarani também passa o time paraguaio. Mas isso não vai acontecer, se Deus quiser, vamos esperar um bom jogo do Coringão. Aqui a ficha do jogo para vocês. O jogo acontece amanhã, quarta-feira, 12 de fevereiro de 2020, às 21 horas e 30 minutos em Itaquera, na nossa Arena, Arena Corinthians. O jogo deve ter transmissão da TV aberta, na Globo, da TV fechada, no Sport TV e no Pay Per View, que é o Premiere. O time que vai jogar ainda não foi divulgado pelo Thiago Nunes e nem deve ser divulgado antes da partida. Mas acredita-se com base no time que tem jogado, que nós vamos ter Cássio, Fagner, Pedro Henrique, que eu gostaria que fosse Bruno Mendes, mas acho difícil, Gil e Piton. Pode ser que seja o Sid Clay, mas o Piton aí, pelo jogo do final de semana, pode ganhar a vaga do lateral. No meio, Camacho, Cantillo e Luan, intocáveis. Na frente, Janderson, Everaldo ou Pedrinho, que voltou na terça-feira, voltou hoje para o Corinthians. Já treinou com o time, resta esperar aí se o professor vai colocar ele para jogar. Eu acho que todos nós esperamos que sim, né? Ele também já voltou dizendo que quer jogar. E na frente tem o Bocelli. O time deve ir assim, sem muitas mudanças, exceto a entrada do Pedrinho. Essa mudança, sim, traz grandes diferenças, traz muita qualidade para o time. E nós esperamos que ele já comece jogando. Tem, claro, a condição física, pode ser que por isso também ele inicie no banco. Mas se for por isso, que ele possa jogar aí pelo menos um tempo inteiro, pelo menos uns 45 minutos aí, porque a gente está carente de um bom jogador pelo lado do campo, né? Em jogo decisivo, o craque tem que aparecer e resolver. O Thiago Nunes, em entrevista recente, disse que ele vai precisar mostrar serviço para ganhar a condição titular, que ninguém tem cadeira cativa no time. Isso a gente concorda, mas convenhamos, né, professor? Com os últimos jogos da equipe, dá para ele ganhar uma chance sim, dá para ele iniciar o jogo como titular. Ainda mais num jogo tão importante, é uma excelente hora para isso. Sobre o departamento médico, lembramos ainda que o Ramiro está fora da partida, como nós trouxemos no podcast News semanal de ontem. Ele não conseguiu se recuperar da lesão que sofreu contra a Ponte Preta, e por isso ele não vai poder participar do jogo. Desfalque importante aí para nós. Tem outros jogadores fora por lesão, Danilo Avelar, o Leo Santos. E nos últimos dias o Richard também teve um problema constatado, uma tendinite. Então ele provavelmente está fora do jogo de amanhã. Mas aí é reforço, né? A lesão veio para dar uma ajuda, né? Que maldade. Mas enfim, também em breve o Corinthians deve ter aí a volta do Arauz, que disputou a competição pela seleção olímpica do Chile. Mas para esse jogo ele ainda não deve estar disponível. O retrospecto dos jogos contra o Guarani não é nada favorável para o Timão. Em três jogos na história até aqui, três derrotas. Derrota por 2x0 no Paraguai e 1x0 na Arena Corinthians pela Libertadores de 2015, nas oitavas de final, e derrota na última quarta-feira por 1x0 lá no Paraguai novamente. Está na hora de tirar esse saldo de gols todo do Timão, meter uns 4x0 para zerar isso aí. Mas embora a moção de ganhar essa razão preocupa, o time do Guarani está muito bem no Campeonato Paraguai. No jogo do final de semana que nós perdemos para a Inter de Limeira, eles ganharam o jogo deles por 4x2 do Olimpia. Estão invictos no Nacional com três vitórias no empate. O time fez oito gols e sofreu somente três nesses quatro jogos. Então vai ser um jogo difícil sim, vai ser catibado sim e vai ter que ser na raça sim. A gente conta com a vontade, a raça e a determinação do time nessa decisão, a primeira já importante do nosso 2020. Haja coração, aguenta coração. E é isso daí, fiel. Essas são todas as informações do pré-jogo de quarta-feira amanhã do Timão, decisão contra o Guarani em casa em Itaquera. Nós temos no ar o podcast número 7 para você conferir as notícias e novidades da última semana que movimentaram o staff do nosso clube, do Clube Alvinegro. E na sequência, após a partida, nós vamos ter o podcast número 9 com o pós-jogo para você acompanhar tudo sobre como foi esse jogo do meio de semana contra o Guarani. Enquete rolando no Twitter, com os palpites para os jogos da semana. A enquete para o jogo contra o Guarani está rolando, ela vai até quarta-feira, até amanhã no dia do jogo, às 21h. Na sequência já vai entrar a enquete para o jogo contra o São Paulo no final de semana. Tem clássico no final de semana, vamos palpitar lá nas enquetes com a vitória do Timão, é claro. Tem o Top Fiel com a aposta da torcida, do jogador que vai detonar nos próximos jogos também, antes de quarta. Sigam lá, arroba Olheiro da Fiel em todas as redes sociais e participe! Logo, logo tem mais para vocês, Fiel. Fiquem ligados aqui para não perder nada do nosso Coringão, as novidades, as análises, os pré e pós-jogos e muito mais. Eu sou o Gustavo Beritelli, Olheiro da Fiel. Muito obrigado e, pelo amor de Deus, nessa quarta-feira vai Corinthians! Vamos para a vitória, esse jogo, esse lugar, vamos!